Olá, começa agora o programa especial Gestão Unesp 2013. Nesta temporada nós conversamos com representantes da Universidade Estadual Paulista sobre as ações desenvolvidas na universidade neste primeiro ano de gestão. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Eduardo Vergane, assessor de apoio à cooperação da Assessoria de Relações Externas, a Arex, da Unesp. Professor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigado pelo convite à TV Unesp, a você, Maíra, pela oportunidade aqui de divulgar as ações da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Pensando nessas ações, professor, da Arex, muita gente conhece o lado da internacionalização, mas tem outras ações que são pontuais e que a Arex se aperfeiçoou neste sentido em 2013. Eu gostaria que o senhor pontuasse os acordos, os convênios. É, a Arex, ela trabalha primordialmente na área de Relações Externas, ou seja, todas as atividades que envolvem Relações Externas à Universidade passam pela Arex. Mas nós estamos com um foco bastante grande agora nas atividades principalmente de internacionalização, buscando as colaborações de parceiros estrangeiros para participação tanto em projetos financiados por instituições estrangeiras como também brasileiras, como as agências de fomento do Brasil. E nesse sentido, professor, além da internacionalização, a Unesp, ela firma convênios com algumas delegações de outros países que vêm conhecer a nossa universidade e também podem vir a conhecer as outras universidades. Isso, a Unesp, a Arex, na verdade, ela acaba sendo a porta de entrada onde são recebidas todas as delegações estrangeiras, né? E a gente tem observado uma demanda bastante acentuada e crescente desse interesse pelas universidades brasileiras na busca de colaboradores brasileiros para atuarem juntamente com essas instituições estrangeiras. Então, a Arex, ela tem uma agenda de receptivo dessas delegações, juntamente com a colaboração das pró-reitorias, da vice-reitoria, da reitoria da Unesp, tratando sempre de interesses comuns entre a nossa universidade e as universidades parceiras. Dentro desses interesses comuns, a pesquisa é o que maior ressalta nesse sentido. É, a pesquisa da universidade tem despertado bastante interesse em várias instituições estrangeiras, mesmo porque o Brasil, ele tem como uma das, na área de pesquisa, ele tem como uma das missões aí fazer a sua divulgação, se internacionalizar e mostrar para os países aquilo que é capaz. Então, eu acho que hoje em dia, quando você tem um olhar externo sobre aquilo que nós fazemos em termos de pesquisa, é muito importante para que a gente se desenvolva e entre aí no rol das principais universidades do mundo. E a pesquisa é um dos grandes focos na área de internacionalização. E dentro dessa potencialidade de pesquisa, de colaboração do país, a Unesp, ela se destaca em alguns rankings internacionais. Eu gostaria que o senhor pontuasse quais foram divulgados agora em 2013, onde o Brasil e a Unesp explicitamente se colocam dentro desses rankings. Sim, os rankings que são divulgados, eles variam muito, porque a metodologia para ranqueamento varia entre um ranking e outro. Mas a Unesp, sendo uma universidade jovem, ela até que se apresenta muito bem nos rankings. Em alguns rankings, por exemplo, no CIMAGO, que faz uma avaliação de mais de aproximadamente 2.700 instituições da América e alguns países da Europa, a Unesp, ela desponta no ranking de, na posição de 137, numa comparação com 2.700 instituições. E no Brasil, ela teve um avanço de 2011 para 2013, que ocupava em 2011 a quinta posição, e em 2013 passa a ocupar a terceira posição. Um outro ranking recente, que é da Academy Ranking of World University, que é o famoso ranking de Xangai, da Universidade de Xangai, a Unesp, ela já se encontrava em 2012 na posição entre 300 e 400 melhores universidades do mundo, só que a partir de 2013, ela passa a ocupar, juntamente com outras universidades, a posição de segundo a quinto lugar, juntos. A segunda e quinta, até a quinta universidade, na mesma posição. E o QS também, que foi divulgado agora em 2013, a Unesp, ela avançou 48 posições, passa a ocupar a posição de 11ª universidade, entre as melhores da América Latina, e se encontra na posição entre 491 e 550 em relação às universidades do mundo. Só que algumas áreas, a Unesp, ela se encontra entre as 50 melhores universidades do mundo, como, por exemplo, a área de agricultura. Recentemente, nós tivemos o Times Higher Education, Rank, que foi especificamente para os países BRICS, do grupo BRICS, e para os países em desenvolvimento, em que a Unesp se encontra dentro das top 100 universidades, na posição de 87. Só quatro universidades brasileiras entraram nesse ranking, entre elas a Unesp. As demais é a USP, Unicamp e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E qual a importância, professor, que a Arespis dá a esses rankings, no sentido de pontuar a nossa universidade no mundo? O ranqueamento das universidades é uma realidade internacional e, de uma maneira ou de outra, o ranqueamento, uma boa posição no ranqueamento, traz um prestígio internacional. Isso traz uma credibilidade para que a gente possa mostrar para os nossos parceiros a competência da Unesp, e assim conseguimos, então, as colaborações importantes nas grandes universidades, nas universidades de classe mundial. E essa relação, professor, que a Unesp estabelece junto com esses rankings, via assessoria de relações externas, é importante para os convênios, para os acordos, e eu gostaria que o senhor pontuasse, quantos acordos e em que medida esses acordos atuam, quais atividades que esses acordos vão promover, ou promoveram, neste ano de 2013, para a nossa universidade? Existem várias modalidades de acordo. Atualmente, a Unesp apresenta acordos com 399 instituições provenientes de 47 países. Então, o que a gente observa é uma evolução no número de parcerias, de convênios, de acordos assinados, e o mais importante é que esses acordos sejam ativos, ou seja, que sejam acordos em que realmente a universidade está tendo alguma atividade em desenvolvimento. Então, com todas as instituições em que nós entramos em algum tipo de edital, seja ele nacional ou internacional, nós necessariamente temos que ter esse acordo de cooperação, esse acordo que nós firmamos com essas instituições. Então, um dos pré-requisitos, muitas vezes, para você entrar num desses editais, é a universidade ter um acordo com uma instituição parceira. Então, eu te dou alguns exemplos. Hoje, a Unesp participa de quatro Erasmus, programas Erasmus Mundos, sendo que um desses Erasmus, a Unesp, ela é co-coordenadora. Outros acordos que nós temos com algumas universidades francesas são para a participação em editais, como o Brafragri, na área de agricultura, e o Brafitec, na área de engenharia. Hoje, nós temos, Brafitec, nós temos sete convênios, sete projetos em andamento, e Brafragri, nós temos cinco projetos em andamento. Todos esses projetos, é importante que se diga, eles são financiados por essas agências, ou pela Comissão Europeia, dependendo do tipo de acordo, ou por agências brasileiras. E isso traz um recurso bastante importante para a universidade, na medida que ele financia toda a mobilidade dos alunos e docentes envolvidos nesses projetos. E um pouco mais sobre a mobilidade dos alunos e dos docentes da universidade, a gente conversa no próximo bloco. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já volta. Não saia daí! O programa especial Gestão Unesp 2013 está de volta, e hoje nós conversamos sobre as ações da Assessoria de Relações Externas, a AREX, da Unesp. Nosso convidado é o professor Carlos Eduardo Vergani. Professor, nós comentávamos a respeito dos acordos, dos convênios, e a mobilidade entra em grande destaque na Unesp, nesse sentido de relações externas que temos estabelecidos com diversos países, principalmente na Europa e também na América Latina. Eu gostaria que o senhor pontuasse quais as contribuições que essa mobilidade traz para o aluno e para o docente da Unesp. Bom, é importante que se diga, quando se fala em mobilidade, nós temos tanto a mobilidade dos nossos alunos que vão para as universidades estrangeiras, como também aqueles alunos das universidades estrangeiras que vêm para o Brasil. De qualquer maneira, falando especificamente na formação do aluno, é importante que se diga que o aluno que tem essa experiência, né, de conviver com outro ambiente universitário, em outro país, ao desenvolvimento, obviamente, o amadurecimento do aluno, esse é um fator importante que a gente observa. E este aluno que vai para instituições no exterior, hoje é uma atividade que é bastante considerada, particularmente nas grandes empresas, principalmente as empresas multinacionais. O aluno ter uma experiência internacional. O aluno ter uma experiência internacional. Então, por exemplo, alguns alunos que vão para o Ciências Sem Fronteiras, alguns deles acabam desenvolvendo estágios em determinadas empresas no exterior, durante o seu estado no exterior, e quando retorna ao Brasil, existe o interesse dessas empresas em captar, recrutar esses alunos para o seu quadro de funcionários. Então, é uma atividade que tem um impacto direto na formação do aluno, mas também tem um impacto que, às vezes, não é mensurável. Que é aquele impacto sobre o aumento da capacidade daquele aluno em conviver com diferenças, em lidar com aspectos mais globais, né, Conhecer outras culturas. Conhecer outras culturas, a parte de multiculturalidade, e são aspectos bastante importantes na formação do aluno. Então, a gente tem desenvolvido bastante nessa área, de tal modo que, nesse ano de 2013, nós tivemos aproximadamente 827 alunos no exterior, que realizaram os seus estudos em aproximadamente... Foram... Nós temos acordos com 47 países, né. Então, esses nossos alunos transitaram por um número grande de países. E nós tivemos, na nossa universidade, alunos de graduação, 318 alunos. Esses alunos, alguns vieram por conta de acordos que nós temos de dupla diplomação, né, como o BRAF-TECH, BRAFRAGRI, nós temos também um acordo com o Instituto Nacional de Ciência Aplicada da França, em Lyon, onde nós temos um programa de dupla diplomação. Então, e esses alunos que vieram trazem uma contribuição também muito importante para aqueles alunos que não tiveram oportunidade de ir para o exterior. Que é o que eles chamam de internacionalização em casa. Ou seja, aqueles vários alunos que não têm oportunidade de ir para o exterior, porque nós atualmente mandamos somente 2% dos nossos alunos para o exterior. Esses alunos também têm oportunidade de conviver com outros indivíduos de outros países, né, e também exercitar ali essa multiculturalidade, né, por meio da presença desses alunos. O senhor pontuou a questão da dupla diplomação. Eu gostaria que o senhor explicasse o que vem a ser essa diplomação e como a Unesp tem avançado no sentido de oferecer essa dupla diplomação na graduação para os seus alunos. Sim. A Unesp, um exemplo de dupla diplomação, é esse exemplo que eu mencionei, que é com o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França. Então, o nosso aluno, quando ele entra num curso com dupla diplomação, ele tem a oportunidade de se candidatar como aluno, que vai participar desse programa, e ele passa, ao longo do período todo do seu curso, uma boa parte ele passa no exterior e outra parte ele passa no Brasil, aqui na Unesp. E o que acontece? Que ao final, na conclusão do curso, esse aluno recebe tanto um diploma da Universidade de Destino, quanto da Unesp. E isso traz um peso bastante grande no currículo desse aluno após a sua formação. Porque, afinal de contas, a gente tem aí parceiros, grandes instituições no exterior. Nós estamos trabalhando aí com algumas universidades espanholas, também para um curso de dupla diploma na área de engenharia. Então, são oportunidades que o aluno tem de se desenvolver e se submeter a um currículo mais internacionalizado. E licenciaturas também tem um espaço grande dentro do programa de internacionalização e mobilidade da Unesp. Isso, nós temos um edital específico da CAPES, num acordo com dois países, no caso França e Portugal, que são as licenciaturas internacionais. Essas licenciaturas, no caso da Unesp, ela tem nove projetos atualmente, que são nas áreas de química, com Portugal, e letras física, biológicas e matemática, com Portugal e com França. Então, esses alunos também, ele recebe o seu diploma de licenciatura dos dois países, de ambas as instituições, o que é realmente muito importante para a sua formação, na área específica em que atua, e para o seu currículo. E os professores, neste sentido, como eles veem essa contribuição da mobilidade dos alunos de graduação e também pela possibilidade deles receberem professores estrangeiros nas suas aulas, para as suas turmas, e também de poderem conhecer universidades no exterior? Essas oportunidades, elas fazem um movimento dentro da universidade muito interessante. Por quê? À medida que você se propõe a uma dupla diplomação, um acordo com uma outra universidade, O que que acontece? O nosso currículo, ele tem que ser reavaliado para que ele tenha um caráter mais internacional. Então, isso faz com que os indivíduos que estão envolvidos com aquele determinado curso façam uma reavaliação do seu próprio currículo e o tornem um currículo mais competitivo internacionalmente, mais internacionalizado. Então, os docentes, é um desafio para a universidade, mas é um desafio que nós temos que enfrentar, porque, inclusive, é uma tendência mundial. Hoje, grandes universidades estão buscando essas parcerias, porque querem promover para os seus alunos uma formação em que este aluno seja capaz de trabalhar em qualquer país do mundo. Hoje, o aluno, ele é recrutado numa multinacional para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim, vários países diferentes. Então, quanto mais internacionalizado for o seu currículo, maiores são as suas possibilidades de garantir um bom emprego numa boa empresa. E um pouco mais sobre os desafios dessa relação internacional da Unesp, nós comentamos no próximo bloco. Ok. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2013 está de volta e, nesta temporada, nós conversamos com representantes da Unesp para falar sobre a Gestão 2013. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Eduardo Vergani, da Assessoria de Relações Externas. Professor, comentávamos sobre a questão da mobilidade, que é o grande diferencial e que tem alcançado índices favoráveis, positivos na Unesp, principalmente agora em 2013. Eu gostaria que o senhor pontuasse quais são os desafios para que nós avancemos ainda mais na questão de mobilidade e de fazer, estabelecer convênios e parcerias com universidades no exterior. Bom, apesar da universidade já ter avançado muito no seu processo de internacionalização, é uma das poucas universidades brasileiras que tem um investimento sistemático em internacionalização, esse ano aí, para 2014, ultrapassando os 7 milhões de investimento. Nós sempre teremos desafios. E alguns desafios eu gostaria de mencionar, entre eles, é a institucionalização da internacionalização. Um aspecto muito positivo da Unesp é que isso, a internacionalização, ela é uma política de governança da universidade. Então, a administração superior, ela entende a internacionalização como realmente uma prioridade da universidade. Isso já é um fator altamente positivo para a universidade. Agora, essa institucionalização, ela tem que capilarizar toda a universidade. Ou seja, nós temos que fazer com que esse projeto de internacionalização, ele chegue em todos os níveis, para os estudantes, para os funcionários, para os docentes, todos os docentes da universidade. E essa institucionalização, talvez seja um dos grandes desafios. Por que ele é um desafio? Porque, por exemplo, nós teríamos que avançar mais sobre a internacionalização dos nossos currículos. Então, essa é uma discussão, é um grande desafio, que certamente a pra-reitoria de graduação vai enfrentar, e a de pós-graduação também. Eu acho que a questão do idioma é outro grande desafio nosso. Nós poderíamos ter muito mais candidaturas, tanto de alunos indo para o exterior, quanto vindo, se nós tivéssemos essa barreira do idioma menos presente. Prioritariamente o inglês. Prioritariamente o inglês, mas outras áreas. Você veja a França. A França é o segundo maior parceiro da Unesp e das outras universidades estaduais paulistas em termos do Ciências Sem Fronteiras. Então, o segundo país de destino dessas três universidades tem sido a França. Então, o francês também é uma língua importante. Agora, com relação ao idioma, a gente tem que superar essas barreiras. E a UNES tem algumas ações, a AREX principalmente, tem algumas ações em conjunto com as pró-reitorias nesse sentido para 2014. Isso. Uma dessas ações, especificamente com relação ao inglês, nós temos uma parceria muito interessante com o British Council. E o British Council, ele cofinancia uma ação da universidade para trazer 11 professores que são alunos de pós-graduação na área de letras e que virão para o Brasil estar em várias unidades da universidade por um período de seis meses ministrando cursos de inglês para os nossos alunos. Teremos um programa semelhante, mais restrito, um programa menor para a área de francês, principalmente voltado para as áreas de engenharia. Por quê? Porque o grande destino dessas áreas tem sido, sistematicamente, a França. Uma outra ação seria você proporcionar as condições para que alunos estrangeiros venham para a universidade e possam realizar cursos que são ministrados em língua inglesa. Então, atualmente, a universidade tem quatro conjuntos de disciplinas que são ministradas em inglês. Todas essas disciplinas, elas são no modelo ECTS, que é o European Credit Transfer, modelo de transferência de crédito europeu. Então, o aluno, ao finalizar esses cursos, ele pode levar o seu histórico escolar e ter essas disciplinas reconhecidas nos seus cursos em quatro diferentes áreas. E agora, para 2014, estamos promovendo uma nova área, que é na área de estudos brasileiros. As outras quatro áreas são na área de odontologia, linguística e literatura, ciências agrárias e energias alternativas. Professor, pensando nesses desafios, a Unesp realiza todo ano um fórum de internacionalização que teve a sua quinta edição em 2013. Dentro desse fórum, qual tem sido a receptividade e as perspectivas dos docentes e da parte gestora da Unesp em prol da internacionalização? Bom, esse é um dos aspectos que envolve a institucionalização da internacionalização. O nosso fórum, que nós já estamos no quinto fórum, inclusive a Unesp já está bem avançada nessa discussão em relação a muitas universidades brasileiras, nós tivemos a presença de 370 pessoas envolvidas na universidade, desde docentes até técnicos administrativos. E, vejam bem, esse fórum em muitas cidades foi num feriado. E, mesmo assim, nós tivemos uma intensa participação da comunidade, todos os campos da universidade estavam presentes. Então, isso reflete a importância que a universidade está dando para a internacionalização. O fórum, ele é um importante momento de reflexão das atividades que vêm sendo desenvolvidas e também um momento de propostas, de soluções de novos problemas que surgem. Então, o fórum teve essa característica e, na página da Arex, existe um resumo de cada área, da discussão de cada área, disponível, que a gente espera agora que sejam discutidos nos colegiados respectivos da área de pesquisa, de graduação e de pós-graduação, para trazer aí soluções para os desafios da internacionalização. Professor Vergana, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. O Gestão Unesp 2013 fica por aqui. No próximo programa, nós vamos conhecer as ações da Coordenadoria Geral das Bibliotecas da Unesp. Acompanhe a programação em nosso site. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.